O que é o Wilson? Wilson? Você foi de Wilson? Oi, Wilson. Oi, Sininho. Ai, eu quero que tu pense pra mim. Eu não quero cantar hoje, tô com vergonha. Oi, Sininho. Ai, tá com vergonha porquê? Ai, gente, eu vou jogar um joguinho. Bora, bora, Sininho. Eu posso comer? Ah! Batata! Ferreira e chocolate! Oiiii... E aí? Eu tô nem acreditando que eu encontrei vocês. Rebola pra mim agora. Rebola, porra. Nossa, que grosso! Grosso e fino. Quer dizer, grosso e pequeno. Falhou, falhou. Ele viu faranda. Ele viu faranda. Meu Deus. Smokei, smokei, smokei. Tô no smoke. Vamos anotar. Vai se fuder. Manda a cara. Manda a cara pro CT. Vai se fuder. Ai, não. Ele mete no morado também. Tá chitado, gente. Tá chitado. Kika, Kika. O cara não percebeu. Vamos pronunciar ele. Vamos pronunciar ele. Não percebe que morreu. Ai, não dá, não dá. Muito chitado, gente. Muito chitado. Lá, 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 lá. Ei. Eu quero pronunciar. Eu adorei o futebolista chipudo, hein? O quê? Ele é muito fofinho, né? Mano, dá vontade de dar uns murros. Ele é muito fofinho. Ai, dá vontade de escomer. Eu gosto. E aí, futebol, beleza, cara? O mais gostoso da galáxia aí. Ele gostou muito. O achinim gordo. Olha que pau no cu. Vai tomando seu cu, velho. Criou uma porra da conta pra me xingar. Tomar no seu cu. Redinho. Vai cinema gostoso. Boa noite. Eu não ouvi nada. Eu sou surdo. Vocês ouviram? Xinim, Xinim. Oi, Davi. E aí, mano? Adiciona, por favor. Eu tô jogando escondido. Minha mãe anda rápido. Por favor, cara. Eu não posso. Faz carinho, hein? Eu não tenho VR, pô. Faz carinho. Vou fazer com meu pau aqui, ó. Vai pra pau. Xinim. Tem jeito que você ficar parado só pra me tirar uma print do seu nome, cara. Virou Minecraft. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Xinim, vem aqui. Xinim, vem aqui. Eu te ajudo. Me responde uma pergunta, Chininho. Se dois é bom, o Cris é? Multado, maluco. Multado. Que filha da puta, velho. Eu descobri como é que mexe no VRChat agora. Eu tenho uma nova imitação pra te mostrar. Eu também tenho uma imitação aqui da tua mãe aqui, ó. Que putaria é essa aí? Essa aqui é a melhor skin confirmada, eu acho. Será que nos Estados Unidos os filmes são baseados em fatos dólares? É, eu retiro o que eu disse. É, eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca agora sou eu. No, mandou. Ele mandou. Esse cara xinga, né, velho? Meu Deus. Caralho, você não fica quieto um segundo, mano. Eu tenho imperatividade, não dá pra ficar quieto. Caralho, eu sei um botão aqui que resolve isso na hora, ó. Aqui, ó. Xinin, eu só sei que... Ele vai mutar. Xinin, eu tô com medo de você, Xinin. Olha isso, velho. Não, Xinin, mas até agora você não ficou quieto, mano. Montado, Maruco, montado. Xinin, eu sou muito doido, Xinin. O bagulho aqui é velocidade máxima, cara. Caralho, mano. Por que você não podia ser hiperativo e mudo? Ele ia ser tipo os caras do Naruto, tá ligado? É verdade. Ele ia mandar todos os juts em um segundo, assim. O cara ia soltar, tipo, tudo. Oi, Xinin. Nossa, Xinin, você é um nenenzinho, irmão. Tô com uma música, Xinin. Que tanto uma música, Xinin? Tô com uma música, Xinin. Tô com uma música, Xinin. Tô com uma música, Xinin. Vou te impressionar. Não, mano. Você ia me impressionar se você ficasse calado, mano. Olha aqui esse Nantes aí. O apelido dele é Cornantes. É Cornantes. É, eu tô com a tua mãe, aquela vagabunda lá, pô. Foi mãe, aquela safada. Você aqui é o Cornantes, mano, famoso? Eu fiquei sabendo ontem de você. Você é que corneou ele, Thaly? Não. Foi assim, foi assim. Foi assim. Foi assim, foi assim. Foi assim, foi assim. Foi assim, foi assim, foi assim. Você vai confiar no cara que tá imitando o Bolsonaro, pô. Boa, boa jogada, boa jogada. É verdade, não. Você falou, mas bom ponto. Xinin, é real. Xinin, é real. Xinin, é real mesmo. Daí você corneou ele aqui no jogo. Eu não corneei, cacete. O chifre dele tá batendo na minha testa aqui já. Tá batendo no cu da tua irmã, aquela safada, ninfeta. Que irmã, cara? Eu não tenho, pô. Ninfeta, é muito boa essa palavra. Que que eu da minha rola aqui, pô? Olha que bonitinho, mano. Dois Bob Esponja, mano. Ô, bã, Patrick, mano. Ô, Patrick, bã. Ô, Patrick, bã. Hein, Patrick? Bã. Eu adoro Bob Esponja, mano. Invita aí pra gente, invita. Que gracinha, mano. Mano, eu sou corna aqui na relação. Ele é o pica-corna. Você quer corna? Nossa, casos de família. Casos de família. Você tá confiando nela, porra. Você tá confiando nela, porra. Você tá confiando nela, porra. Não tem nada a ver, não, porra. É um pica-corna. Ele fica chupando todo mundo, porra. E chupando... Mas chupar é de boa, porra. Chupar é de boa, cara. Nem é cornear isso. Ó, meu desculpa. Se chupar, for trair. Então, eu não quero morar nesse mundo. Ô, Guaxinim, eu não sei se você com moda, mas se não tocar o ovo na bunda do cara, não tiver beijo, não tiver olho no olho... Não, não. Se não tocar ovo com ovo, que não vale. Porra. Ovo no ovo, não pode. Sim. Ela tá nessa esquina e ele tem um pau, velho. Como é que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Bob Esponja, Patrick, bã. Caralho, que engraçado, bã. Bã. Patrick. Bã. Não. Fala, Guaxinim. Eu sou... Não, não. Sai, vai, que de novo. Vai, vai. Ô, Catarina, Catarina. Dá licença, era minha vez de deitar, mano. É minha vez. GATATTA, que poeça! Meu Deus do céu. Banido. Banido, maluco. Já aceitei. Tudo bem. Ah, me leva, furo também. E eu me rendo. Eu me rendo. Aqui, ó. Pode prender. Não, de boa, policial. Não tem problema. Você aqui mandou sua excitação. Espero que o demônio pode te levar logo pro inferno, moleque chato pro caralho. Olha esses raios do Pikachu. Olha esses raios do Pikachu. Cala a boca, pelo amor de Deus, porra. Você não tá entendendo. Porra, vai tomar no cu, porra. Moleque insuportável. Não, multado, maluco. Multado. Caralho, eu tô vendo aqui um meme mó de boa, daí o cara fica falando. Tudo bem, tudo bem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu acho que é a minha música favorita agora. Ei, ei, ei. Olha lá. Olha lá. Tu acha que é mais rodada que roda de caminhão? Calado. É que ela tá fazendo cosplay da tua mãe, aquela Beyblade do caralho. Tua mãe é tão rodada que quando ela acorda nem deu bom dia. Já gritou, let me grie. Ai, eu amei essa. O que é você? O que é você? Bolsocana. Bolsocana. Que bagulho feio. Mano, essa bola aqui brilhando eu vou... Nossa, eu vou furar o seu saco, irmão. Não tô brincando. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Bloqueado, mano. Bloqueado, bloqueado. Esfaqueado, maluco. Não, multado. Quem é esse? É o Jovironi? É o Jovironi, porra. Olha o que eu faço com seu candidato aqui, eu gostei. Olha o que eu faço com seu candidato aqui, ó. Se liga, ó. Olha o que eu faço com ele aqui, ó. Ah, não. Entendeu? Ah, não. Eu vou ser banido, eu vou ser banido. Eu vou ser banido, eu vou ser banido. Acabei de começar esse Natal vivo. Meu Deus do céu. Não é porque eu mato pessoas que são uma pessoa amada. É assim que eu vou chegar hoje em dia. Vida e ria comigo. Vida e ria comigo. Não! Vai tomar no cuban! Man! Tá multando, maluco. Vai tomar no cuban! Oh, rato, porra! Oi, rato, caralho, mano, porra. Saudade, lindo. Dá um abraço, Cristina. Dá um abraço, Cristina. Tô te dando, tô te dando, tô te dando. Opa! Que gostoso. Tali, por que que você fez isso com ele, mano? O que que eu fiz? Ele me contou tudo, né? Corranou ele. Pera. Corranou ele. Falei errado. Como é que é? Já explorou nada? Tem nada, não. Olha que gracinha. Ela acabou na cintura. O que? Meu caso com a Tayla? Não, ó. Para com essa porra aí, caralho. Mais um chifre, mano. O que mais um chifre que é, rapá? Respeita a história? Caralho, mano. Você tá, não. Daqui a pouco você vai fazer fotossíntese, mano. Com esse tanto de gajo aí, velho. Respeita a história. Respeita a história aí, mudiça. Opa, mano. Desculpa. Nossa, que susto, irmão. Ele é de santão. Mano. Ele é fechado e rindo. Flash, eu sei que ele é de santão. Ah, eu não tenho VR mais pra tirar com sua cara e do dente com a faca. Que bonitinho. Que bonitinho. Meu Deus, mano. Você não cala a boca, mano. Que bonitinho. Absolutamente chato. Você é de minas também, mano? Só das minas. Que que é isso aqui? Vocês viram? O cara tá malzão, velho. É... A cobra mordeu ele aí na virilha, né, mano? Tem que tirar o vene... Tá difícil aí, amiga? Não, 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 não conta, não. Tá difícil. É só clicar. É só clicar. É só clicar. Eu tô louca. É só clicar. Jesus Cristo. Meu Deus. Você tá bêbada, mano? Eu tô... Meu Deus. Meu Deus do céu. Vai cair cinco, ó. Cê liga. Nossa senhora! Eu sou um rei. Um rei, um rei, um rei. Guaxini. Se gostou, deixa um like que me ajuda demais. Se puder, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva se quiser ver mais vídeos assim. Tamo junto, seu Goku. Beijo do Guaxini.